Para você que é estudante e está no começo, iniciando a sua vida financeira, a gente vai falar nesse vídeo sobre a conta universitária do Banco do Brasil e como fazer a abertura dela pelo aplicativo. Antes de falar sobre isso, eu só quero lembrar que a gente já tem um vídeo contando mais detalhes sobre os benefícios e tarifas que são exigidas nessa conta, mas nesse vídeo eu vou focar sobre a abertura, que teve algumas alterações ali no vídeo passado até a data de hoje. Se você não se inscreveu no nosso canal, eu vou lembrar você de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente vai publicando aqui. Bom, para abrir essa conta atualmente, isso pode ser feito por meio do aplicativo, baixado no seu celular, de forma bem rápida, segura e o melhor ainda, você não precisa comprovar renda. Se você não baixou o aplicativo do Banco do Brasil, é só ir na loja do sistema operacional do seu celular e procurar por Banco do Brasil. Assim que baixar o aplicativo, começam os passos para fazer a abertura da conta. Mas basicamente, você vai procurar pela opção de Conta Fácil. A opção Conta Universitária Banco do Brasil não está disponível, mas não tem problema, tá? Os passos são bem simples, mas não esqueça, procure pela opção Conta Fácil. Bom, é bem simples, você vai seguir todos os passos que o aplicativo vai pedindo e vai preencher o cadastro com as informações corretas e em seguida vai tirar uma foto bem nítida, tá? Do seu documento de identificação. Em seguida, você vai definir a senha de acesso e na sequência vai ser necessário tirar uma foto para que o banco reconheça o seu rosto. Então, capricha! Depois disso, é só aguardar que em até 3 dias úteis, o banco vai retornar para você para dizer se essa documentação e o preenchimento são válidos ou não. Assim que a conta estiver aberta, vai ser necessário fazer um upgrade de conta. E para isso, é só retornar ao aplicativo, selecionar a opção Menu e seguir os passos. Depois de clicar em Menu, você vai clicar em Upgrade e em seguida Conta. Vai ser necessária a inclusão de algumas informações, mas para você que é estudante, lembre-se, não é necessário informar a renda, não tem necessidade de comprovar a renda. Assim que você estiver preenchido, vai tirar novamente uma foto importante. É preciso tirar uma foto de um comprovante de escolaridade. Feito isso, você vai aguardar a validação dessa foto do comprovante de escolaridade, a foto do documento atualizada e as informações cadastrais que foram inseridas, porque o banco vai fazer uma análise para poder oferecer para você a melhor opção, o melhor pacote de serviços, aquele que está mais adequado ao seu perfil. É importante a gente falar que a Conta Universitária disponibiliza alguns serviços, algumas franquias de serviços gratuitas por mês. Mas o mais importante é saber que a Conta Universitária do Banco do Brasil vai estar disponível exclusivamente para pessoas entre 16 e 28 anos que estejam realizando alguma atividade escolar. Pode ser o ensino médio superior, pode ser faculdade ou qualquer outro curso complementar. O importante é que ele esteja sendo cursado por você e que esse comprovante seja enviado. Ao perder uma dessas condições, tanto a idade quanto a comprovação da escolaridade, o Banco do Brasil pode realizar a alteração da modalidade da conta. A Conta Universitária disponibiliza franquias de pacotes com serviços gratuitos. Mas se você exceder esse limite contemplado, saiba que podem haver cobranças de tarifas. Isso está determinado lá no contrato. Em relação ao limite do cartão de crédito, saiba que ele está sujeito à análise e aprovação do banco. E isso acontece após a avaliação de todos os dados cadastrais enviados para o banco. Os documentos necessários são um documento de identificação com foto, comprovante de residência e um comprovante de escolaridade. Para comprovar a escolaridade, basta enviar ou um comprovante de matrícula ou um certificado estudantil com seus dados, além de um boleto com menos de três meses. Mas é importante que o sedente esteja no nome ou da pessoa que está abrindo a conta, ou do pai ou da mãe. O cartão de crédito pode ser solicitado para quem tem mais de 18 anos pelo próprio aplicativo. Está sujeito à análise de crédito. Já para quem tem abaixo dessa idade, é necessária a autorização de um responsável maior. E nesse caso, pode ser preciso o comparecimento em uma agência. E aí, você ficou com alguma dúvida em relação à Conta Universitária do Banco do Brasil? Deixa nos comentários que eu mesma vou descomplicar para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!